Os melhores jogadores brasileiros também não estão aqui. Se a seleção brasileira é formada por jogadores que estão só fora, não existe identificação. Não dá tempo de você fazer uma renovação. Hoje, quando o garoto sai com 17 anos já, ele já joga numa seleção de base, ele já é comprado, às vezes ele fica aqui até 18 por causa da lei, que não permite a saída dele até 18. Mas ele depois vai embora. Então não cria identificação com o time, com o torcedor brasileiro. Seleção brasileira joga fora, só joga fora, não joga aqui. Raramente joga aqui. Fez um Mundial aqui e o Brasil só jogou no seu principal estádio, só iria jogar se fosse para a final. Não foi para a final, então não jogou no Maracanã. Realmente, o futebol hoje virou um negócio. É um negócio. Torcedor vai ao campo, vai ver a seleção brasileira, respeita, mas no dia seguinte, para ele, passou, passou, acabou. Ele não vai para o bar discutir. Ah, o teu do meu time jogou melhor do que o teu, o outro sei o que, ah, fez isso. Entendendo? Se não tivesse do meu time... Não tem mais discussão sobre a seleção brasileira. Então, mudou tudo.